Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho The Sims 4 muito chato. Sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa série que eu criei pra ver se eu gosto de jogar The Sims 4. Porque eu, sinceramente, não gosto desse jogo, não acho legal, eu me divirto. Então eu fiz essa série pra tentar me divertir, porque vocês gostam muito desse jogo, aparentemente. Eu tô tentando descobrir o porquê. Um inscrito tentou me ajudar, ele mandou, assim, um texto pra mim, falando de como deixar o jogo mais legal. E, assim, de sete coisas dessa lista, a gente consegue fazer três. Porque uma delas a gente já tá fazendo e outras implicam na mudança, na alteração do jogo core, do jogo padrão. E não é essa a intenção, né? Eu falei aí no primeiro episódio, eu não tô afim de mudar muito o jogo, eu quero ver se eu consigo gostar do jogo em si. Porque o The Sims 3, eu amo The Sims 3, sem mod nenhum. Eu, inclusive, até hoje, não sei e nunca consegui instalar um mod no The Sims 3. E olha que eu já quis várias vezes. Mas nunca consegui. E pra mim tá tudo bem, pra mim The Sims 3 continua maravilhoso, sem mod nenhum. Agora, as pessoas gostam muito de colocar mod no The Sims 4 e esse é um dos pontos da lista, mas vamos lá. Primeiro ponto é baixar as redes prontas da internet, a gente criou o nosso save, então esse já não dá. Segundo é colocar conteúdo personalizado, pra caramba. Esse até que dá pra fazer, mas, tipo, não sei o que vai alterar muito, porque a gente já criou o nosso sim. E eu vou querer usar a construção de blocos. Terceiro é use e abuse dos mods. Quatro, jogar desafios, que no caso, esse é um desafio que eu criei. Tentar me divertir com o The Sims 4. Não botei nenhum desafio específico, mas essa é uma boa pra alguma outra série. Número 5, você pode povoar a cidade com seus próprios sims. Eu tenho a ideia de continuar esse save, então a gente pode ir povoando a cidade realmente com os filhos da Ramona ali. Enfim, faça coisas diferentes, tipo a cana, a natureza, a vida e a celebridade. Essa a gente também consegue fazer, que é a minha intenção, na verdade, de fazer tudo que dá pra fazer nesse jogo. E sétimo é não pergar muito tempo construindo e fazendo seu sim. Eu acredito que ele diz isso pra quando você tá jogando, né? E daí, tipo, você fica criando sim, construindo a casa, daí você vai jogar seguido. No nosso caso, a gente joga 20 minutos por vez. Então é bem pouquinho. A gente já criou nossa sim. Na nossa casa, a gente vai fazer construção por blocos, que é uma coisa que eu gosto. E eu já expliquei aqui no último episódio por que que eu vou fazer essa parte de construção. Mas vai ser 20 minutos por vez. Então, realmente, a gente não vai perder muito tempo construindo. Talvez construindo sim, pra tentar provar um ponto. Mas a gente não vai ficar, assim, horas e horas e depois jogar tudo junto. A gente vai sempre cortar pelos episódios. Então, bora lá. Eu já estou aqui com a Ramona. Vamos parir essa criança hoje. Relatório de ameaças. Ramona precisa terminar um relatório importante sobre uma nova ameaça para amanhã. Mas está lotada de serviço. Ela pode pedir ajuda em segredo ao outro pesquisador ou trabalhar a noite toda para terminar. O que ela deve fazer? Acho que não tem problema pedir ajuda, né? O outro pesquisador deixa erros e eu me tipo a noção de que eu posso partir a Ramona mal. Agora o outro pesquisador está mais perto da função e o chefe de Ramona acha incompetente. Sinceramente, eu só me ferro nesse trabalho mesmo, né? Da próxima vez, quando eu quiser escolher uma, a gente vai na outra. Bom, ela está gravidona, né? Espero parir essa criança hoje ainda. Ai, ganhei um dia de folga, viu? Você faz coisa errada e ainda ganhei um dia de folga. Perfeito. E aqui? Olha, gente, a nossa gravidinha favorita, Ramoner. Sabe o que eu queria me mudar? Sinto muita vontade de me mudar. Porque essa casa aqui vai ficar logo, logo pequenininha. Dia do amor, a gente não vai fazer nada porque não comia ali para homens. Ai, tá bom, pode vir. Vou jogar confete nele, dia do amor. Olha, olha, se liga. Ai, que fofinho, ela deu um mininho. Que fofinho, ela deu um mininho. Achei que era com um peito de coração. Eu sou decepcionada. Estar presente no dia do amor. Uma impressão no meu gato. Ela é assim mesmo que eu sou. Ele detestou. Ele não gostou. Estou telefonando para informar que o avô do amigo do primo do segundo grau do seu cantor avô faleceu. Deixou uma vasta oportunidade somente para você. Gostaria de aceitar? Quais são as condições? Estranho. Por que eu estou com 11 mil? Olha como ela é fofa, gravidinha. O segundo trimestre vai nascer? Segundo trimestre, seis meses. Não estou mais entendendo nada. Ah, ele deu um porco para ela. E ele fez o dinheiro na minha casa. Ai, que porco. E fez o dinheiro na minha casa e foi embora. Dia do amor foi terrível. Terceiro trimestre em 20 horas. Ela ficou mal. Gente, isso é uma sátira. O D-64, ele zoa com as pessoas. Olha o tamanho da barriga dessa mulher. Ramoner. Are you okay, Ramoner? Ela está triste por causa do periado. É sério isso? Gente, continua comendo o negócio. Está louca? Ah, ela ficou melhor. Que fofura. Tem mais interações no D-64 que eu de fato não entendo. Eu acho que eles colocaram coisa demais. Sei lá. Ai, que fofo esse laser. É uma evolução, hein? O 3. Então, quer dizer que ela vai parir em 15 horas. Acho que é isso. Não dá pra ter mais lote que eu não vou. Eu sei que é triste. Vai, vamos ver se tem algum lugar que a gente possa morar. Praça do lote. Dois andares. Nossa, é grandão embaixo. Mas não tem um quarto embaixo? Ah, tem dois quartos. Ah, eu gostei desse. Como é que a gente faz pra se mudar, gente? Vamos ver se a gente tem dinheiro. Ah, tem o aluguel. Esses aqui é o que não dá, eu acho. Vamos ver aqui. Caramba, esse é grandão, hein? Ah, eu gostei desse. Olha, tem três quartos. Mas falta quatro mil. Vamos guardar pra morar lá. Biblioteca. Vamos até lá. Vamos lá do outro lado. A gente vai pra outra cidade. Só tem na biblioteca. Ah, não tem lugar de perto aqui da minha casa. Ai, tá legal. Não vou vir aqui. Nossa, o episódio de hoje, assim, tá realmente, assim, o puro suco desse espaço chato. Nossa, não dá uma biblioteca tão grande. Tem uma mesa de xadrez. Pesquisa, lógica. É isso? É assim que funciona? Pesquisa e debate. Ah, e a lógica? Não é isso que eu queria. Isso é habilidade de pesquisa? Observar o céu. Acho que isso ajuda. Sim, isso ajuda. Aqui, ó. Tá maluco, eu ia assistir o João na minha casa. Eu tô quase parindo. Uma criança. O quê? Ela vai dar a luz a qualquer momento agora, gente. Ai, que nervoso. Não tem hospital aqui, né? A barriga dela... Tudo bem? Vou beber. Aí, deu. Meu Deus, que nervoso. Que horas você vai nascer essa criança? Gente, não. Não, isso aqui só deve ser um astro. Meu Deus, olha o tamanho da sua barriga, não. Ai, gente, nem arrumou nada pra criança. Chegada de surpresa. Awww, nosso lindo namorado. Pai, o nosso filho. Que foco que ela tá aqui. Ai, ela tá com... Eu acho que ela tá com... Com tração. Como é que faz pra ela ter a criança? Finalmente. Ai, meu Deus. Gente, meia-noite e meia, criatura. Ter bebê no hospital, né? Vamos acompanhar. Não sabia que dava pra acompanhar. Comprar lanche? Ela vai comprar lanche enquanto ela tá pra ir. Mas ninguém vai ajudar ela. Ah, tá. Ai, que legal. Que isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É uma menina! Ai, tô muito feliz com a menina, porque eu nunca gosto quando é menina. Eu falei pra vocês, eu tô muito feliz. Nossa, a gente vai fazer muita coisa nesse jogo ainda. Qual que é o nome dela? O nome da mãe é Ramona, o nome da Gata é Xena. Tem somano forte também. Kiara? Kiara? Eu tinha uma cachorra chamada Kiara. Mas eu gosto desse nome. Kiara. Ai, que lindo, mãe! Ai, gente. Ai, olha que fruta, Kiarinha. Gente, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais são as ideias de vocês pra Kiara. Vou fazer o que vocês falarem. Eu quero só um emprego legal e talvez eu tenha mais um bebê também. Eu tô pensando em ter mais um bebê. Eu falando disso, a mulher saindo montando daqui, né? Ai, ai, ai. Mas eu quero ter mais um bebê. Talvez eu adote. Enfim, não sei. Mas eu quero ideias de vocês do que a gente pode fazer com a Kiara pra transformar esse jogo mais legal. Eu, obviamente, quero me mudar primeiro. Então a gente vai ter que dar uma trabalhada aí pra poder se mudar logo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!